Se você quer fazer uns mil reais extra ainda essa semana, eu vou te dar uma dica de ouro. Olha isso daqui. Esse controle Wolverine da Razer é vendido por mil quatrocentos e quarenta e nove reais. Já teve duzentos e dezessete vendas. Eu vou te ensinar a pagar menos de quinhentos reais nele agora. Pegando agora o final de ano, cara, esse aqui é um dos melhores produtos que você poderia vender. Olha aí, importei dos Estados Unidos e chegou com dez dias na minha casa. E o bichinho tá aqui, ó, aqui do lado. Olha que coisa mais linda que é esse controle. E aquele dali, ó, sou eu sendo vida louca, cara. Em cima de um baita de um touro. É, tinha tomado vinho. Eu vou te dar agora uma aula totalmente gratuita que eu vou te ensinar aonde comprar e como trazer ele pra tua casa no Brasil. Ou vender como dropshipping. Você pode mandar dos Estados Unidos direto pra casa do teu cliente. Entre agora no YouTube, no canal do professor Luciano Augusto. Clica nessa playlist de dropshipping 2022 e assista o episódio sete. Aonde eu ensino você a fazer dropshipping dos Estados Unidos.